Luiz, o poderoso chefão Comentou feliz, olha só comenta o pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no cenário Era a poeira comigo, era aquele poeirão Que o cava não deixava usar água ao chão Deixou o soltar e o soltar de fogo O cava continuou e foi o forró de que estava rápido Comentou feliz, olha só comenta o pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no cenário Comentou feliz, olha só comenta o pavo Aquilo é que é forró, é forrózão de cava Luiz, o poderoso chefão Eu fui dançar um forró lá na casa do cenário Comentou feliz, olha só comenta o pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no cenário Comentou feliz, olha só comenta o pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá no cenário Era a poeira comigo, era aquele poeirão Que o cava não deixava usar água ao chão Deixou o soltar e o soltar de fogo O cava continuou e foi o forró de que estava rápido Comentou feliz, olha só comenta o pavo Mas eu vou perder o forrózão lá no cenário Comentou feliz, olha só comenta o pavo Aquilo é que é forró, é forrózão de cava Comentou feliz, olha só comenta o pavo Mas eu vou perder o forrózão lá no cenário Sim, como eu sou feliz, olha só como eu tô famoso Aquilo é que é forró, é forró já de cabarrão Luiz, o poderoso chefão Luiz, o poderoso chefão